Música Sei lá, só que a corra bem vai ser a expectativa Claro, vou jogar no suporte a quem é meu músico De quem é meu músico, de quem é meu músico De quem é meu músico, de quem é meu músico Espero para o meu trabalho Música Música Os objetivos da Santa Cruz são os mais altos possíveis Estamos todos muito surpreendidos Temos tido jogadoras com muita qualidade Música Música Eu gostei de jogar aqui Foi, hoje queria sempre jogar só com o outro Música 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 A lega do chiquinho, mas nunca a lega do chiquinho. Eu acho que toda a gente gostou. Portanto, acho que é que isto continue, que corra tudo bem e que sejamos campeãs, não é? Lá para o início.